MÚSICA E no pra cima do Oda, o que é que tá acontecendo? Chesca, 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 Dely! Então tem um que vem com uma boa resposta. Ai, ai, ai. E aí quem vai voltar agora da habilidade de Inkas do Céu! Flecha, vamo! Pega o! Toma! Toma, Faker, o Kuri vem pra eliminação, olha a Fendendo embrigado! Chegada... Aqui tem barata, todos os caras, meu Deus, é que os caras estão aí, estão no mapa inteiro. A Pain tenta rotacionar, mas a Pain simplesmente não dá a cara. O Faker não... Vem aí! Vem agora a pressão pra cima do Zeus, força o flash dele, vem agora o de cansada. Vai tentar o previsador do PEC! Sensacional! Teu garante a vitória! Ele é o Gold, o maior de todos os tempos, o Faker. Encantando sem idade, sem que eu disse não, só... Ah, Takashão, tá tranquilo, meu querido, você tá falando aí, muitas línguas, né, meu velho? Dando aquela tietada de quebrou! Vai tirar aquela onda, tem que aproveitar nele! Malu, você pode ir e desenhar o primeiro. Vielt! Íllabor e o mesmo, tinte! Vielt! Absorativo! Sub and Sub e Dá-nos